12 horas e 27 minutos, ontem à tarde quatro homens tentaram assaltar uma unidade básica de saúde no Coroado, mas eles foram rendidos por populares. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar, a unidade básica de saúde aqui do Coroado amanheceu assim nesta quarta-feira, de portas fechadas e sem atendimento à população. Isso aqui é o reflexo da violência que os criminosos não respeitam, mas nem as unidades de saúde. Ontem à tarde, quatro homens armados invadiram aqui a UBS e anunciaram um assalto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, eles renderam funcionários e também pacientes. Mais cedo, os moradores aqui da área relataram à nossa equipe de reportagem que ontem era dia do pré-natal. Significa que muitas grávidas estavam aqui e foram rendidas no momento do assalto. Assim se formou o seguinte, que quatro homens chegaram, invadiram a UBS e anunciaram o assalto e levaram parte dos funcionários para dentro de uma sala. Só que o restante da população, os moradores aqui da área, perceberam o assalto e vieram para a UBS para tentar prestar socorro e trancaram três dos quatro criminosos dentro de uma sala. Um conseguiu fugir. Os que foram trancados aqui, eles foram agredidos fisicamente e no meio de toda a confusão, os três foram baleados por um homem também que estava entre os populares aqui, apontido aí, como falam aqui na área, como justiceiro. Teria baleado nos três, acertou os três bandidos, os três homens suspeitos de assalto e eles caíram ainda nessa parte aqui. Os moradores enviaram vídeos que, inclusive, em um deles dá para perceber aí, para ouvir, na verdade, o momento de um dos disparos ocorridos aqui dentro da UBS. O SAMU fez o atendimento e encaminhou os três homens até o hospital e pronto socorro João Lúcio, aqui mesmo na zona leste da cidade. Eles foram identificados como Paulo Selena Ramos, Hugo Santana Vidal e um homem identificado até o momento apenas como Daniel Strike. Agora, olha só, Marcelo Asmar, esse homem que fez justiça com as próprias mãos, ele ainda não foi identificado pela polícia, né? Mas os moradores aí, apontam ele como justiceiro, ele fez o seguinte. Além de balear nos três suspeitos de assalto, ele ainda tomou o revólver em que os criminosos estavam e deixou aqui o local, deixou a UBS. A ciência informou que nenhum funcionário, nenhum paciente ficou ferido durante a ação criminosa, né? A polícia civil diz que depois que os homens receberem auto-hospitalar, eles devem responder aí pelo crime de roubo tentado e também porte ilegal de arma de fogo. E devem ser encaminhados aqui para prestar depoimento no 11º Distrito Integrado de Polícia. Então foi uma ação frustrada dos criminosos que, desta vez, os próprios bandidos se deram mal. Marcelo Asmar, eu volto com você ao estúdio. O Célio Paiva foi um desastre, ainda bem desastre para a bandidagem, né? Deu muito errado. Eles acharam que o Cidabem entrando numa UBS lotada com mães para fazer pré-natal e acompanhantes. Deu tudo errado, ainda bem. 12 horas e 30 minutos. A gente tem bolo! Esse bolo tá muito bonito, viu? Olha, dona Verônica, seu saluchiano, tá lindo esse bolo hoje, adorei esse bolo. Manda um beijo pra quem, diretor, que falou aqui no ouvido? Um beijo ao Joaquim, meu Deus! Deram uma... Oh, meu Deus, que coisa gostosa! Não sabe a madrinha que tem. É o Reizinho! Joaquim, um beijo, amor! Tá há 20 dias embarcado aqui nesse mundo. É do Santo Outono e a madrinha dele é a Vanessa Goldin. Ele tá fazendo 20 dias hoje, amor! Coisa mais linda, mais gostosa! E em oferecimento ao Joaquim, a gente vai fazer... Como é que a gente vai fazer em oferecimento? Ele vai dar pra outra pessoa. Ah, então tá bom. Vamos lá pra alvorada. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. É uma torta de morango, hein? Alô! Bolo da vovó Tereza. Ganhou! Fala com a nossa produção! Muito obrigada, viu, pela audiência. Muito obrigada por ter estado conosco nessa 1 hora e 40 minutos, esse dia de hoje. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade aqui.